Com a baixa no Imposto de Produtos Industrializados, IPI, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, Zona Franca de Manaus é afetada. Meu nome é Stephanie Alexandra e este é o canal educativo Amazônia Ribeirinha. O Olho na Pauta de hoje traz os detalhes deste impasse entre o governo federal e o governo do estado do Amazonas. A Zona Franca de Manaus é um polo industrial que vem fomentando a geração de renda e empregos na região norte desde o Decreto-Lei 288, de 28 de fevereiro de 1967, tornando a localidade, antes usada somente para fins de armazenamento ou depósito de mercadorias, uma potência como centro industrial, comercial e agropecuário. Segundo a revista Ferramental, um estudo realizado em 2019 pela Escola de Economia de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, apontou um aumento no PIB brasileiro com a criação da Zona Franca de Manaus, de 0,3% em meados dos anos 70 para 1,6% em 2010, além de diminuir a desigualdade regional e ainda ter contribuído para a manutenção da conservação da floresta amazônica. Com a redução do imposto de produtos industrializados, uma onda de desentendimentos entre as autoridades do Estado do Amazonas e o Governo Federal ganhou repercussão em novos desdobramentos. Em nota divulgada à imprensa, o Ministério da Economia diz que o novo decreto possibilita o aumento da produtividade, contribuindo para a dinamização da produção e, consequentemente, da geração de renda. Os divergentes ao novo decreto declaram que a redução do IPI fará o Amazonas perder competitividade frente a outros estados devido à logística para a produção na região norte. Empresas como CCE, Gradiente, Nokia, Philips e Sony deixaram o polo industrial de Manaus. Recentemente, Heineken, que após 20 anos instalada na capital do Amazonas, anunciou o fim de seus serviços de produção na região. A redução das alíquotas do imposto torna tudo mais alarmante e representa uma sentença de morte ao modelo Zona Franca de Manaus. Para entender melhor sobre o que a IPI, em curtas palavras, são tributos sobre os produtos industrializados. Ou seja, a empresa que produz determinado produto, no caso da Zona Franca de Manaus, que em grande parte é formada por indústrias dos setores de motocicletas, informática e de televisão, teria uma redução de 25% dos tributos, valor repassado ao consumidor. Mesmo com o apoio do governo do Estado ao governo Bolsonaro em várias pautas, a bancada do Amazonas tem se posicionado contra o decreto, assinando nota à sociedade amazonense que, em suma, declarou apresentar outras soluções que possam reverter a situação do polo industrial de Manaus. De acordo com a notícia divulgada pelo portal Dia Amazônia, dia 9 deste mês, o governador do Amazonas, Wilson Lima, teve a confirmação por parte do presidente Jair Bolsonaro que o decreto será reeditado. Produtos que possuem o PPB, Processo Produto Básico, estarão isentos da redução estabelecida no reajuste do IPI. Esse foi o Olho na Pauta de hoje. Canal Educativo Amazônia Ribeirinha. Conectando você com os povos da floresta.